Fala galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui passando por Nova York Ai credo que esse lugar aqui, cara, andar só no cavalo é complicado, pula pra caramba por causa da buraqueira Não tem peso na tração traseira e meu caminhão é longo Então todo o peso fica no eixo dianteiro e atrás lá, meu Deus do céu, cara, mas pula, credo Pula demais Beleza, vou deixar aqui o aplicativo aqui aberto, filmando, vou desligar meu fone Pra vocês ouvirem o barulho do motor nesse meio de trânsito aí, beleza? E aí 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 3, left lanes. In 1.5 KM, keep 5 to U.S. 1 South. Then keep 5. . 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 trânsito lá mesmo, cê é louco parei aqui pra tirar meu meu break, fazer um cafezinho o cara ali é brasileiro ele viu passando os pneus, limpando as rodas, falou, rapaz você tem que ser brasileiro americano não faz isso ó a sujeirada aí sacola com porcaria com cocô, com mijo, garrafa foda acabei de tomar um cafezinho passei um paninho nas rodas e um pretinho de pneu tá tudo sujo o caminhão, né tem que ter uma chuvarada aí, mas tá bom estourou aqui meu meu lamerim aí subiu isso do pneu aqui raspou tudo vamos ver se ele vai aguentar coloquei cento e cento e sessenta e cinco quilom por hora, ele não aguentou não ele tá de onde? não, meus amigos tá longe, viu? meu Deus aonde é que eu tô indo buscar essa carreta, meu povo? lá na Georgia mil e cem milhas ah, mas por que tão longe? foi lá que eu comprei é longe, meus amigos é longe cê tá doido só vou dizer uma coisa não é low boy e não é canastoga time que tá ganhando a gente não mexe beleza, meus amigos? importante que é zero, né o negócio é zero ai, ai mas daqui a pouco tamo lá voltando aí seiscentos e seiscentos e cinquenta milhas seiscentos e setenta milhas pra chegar lá lá no lugar lá amanhã depois do almoço pra parar pra dar uma descansada, né amanhã depois do almoço eu tô lá hoje é domingo combinei de buscar a carreta amanhã então tá tudo certo deixo de mudar conexão dos rios lá pra poder conectar com o meu cavalinho, né com as minhas bobeiras aqui na parte de trás mas beleza já chegamos lá no no destino, né chego velho andando só no cavalinho credo tá vendo é fome, tá beleza, meus amigos? devagarota, devagarinho vamos ver se não adivinha que carreta que é deixar pra vocês aí adivinha aí aquele abraço até amanhã